O Sr. Dr. Bruno Molim, ouvido também da sua intervenção, referido diversos aspectos que conversam sobre as juventudes. Falou sobre formação, em termos de saúde, sobre a vacinação. Em formação relembro a atenção que o Governo tem tido para o Porto Santo em tratar aquilo que é diferente. O Porto Santo, pela sua especificidade, merece um tratamento especial, um tratamento mais cuidado, com outra atenção. E isso tem sido uma realidade, tanto a nível da formação, como por exemplo o programa Colombo, que foi criado para os jovens do Porto Santo. Mas em termos da vacinação, aquilo que tem sido feito no Porto Santo não merece mais nada, senão um elegio. O esforço tem sido feito pelo Governo Regional, indo ao encontro das pretensões, tanto do município, mas acima de tudo dos empresários da população em geral, que é o esforço da vacinação massiva que tem sido feita no Porto Santo, culminada há cerca de 15 dias, inclusive com a presença do Almirante no Porto Santo. E neste momento, felizmente, restamos já com a primeira dose, 4.009 pessoas porcentenses vacinados, que corresponde a 77,1% da população, e com a segunda dose, 2.928%, correspondente a 56,5% da população. E nestes já se incluem, felizmente, jovens a partir dos 16 anos, que já foram chamados. E nesse sentido, na qualidade de deputado e de presidente da maior organização de juventude da Madeira, questiono esta atenção que é dada diferenciada ao Porto Santo, se merece ou não o elegir de toda a população, porque, infelizmente, da parte da oposição, nada disto é valorizado. Muito obrigado.